Vem cá! Vem cá! Vem cá! Aquele prédio ali, a gente vai refusar Chega na mãe, chega na mãe Como é que o negócio aí? Fala, como é que? Não, não é que o senhor não fala, o senhor não fingiu aquela obra lá, ó E agora não tá mais nem o telefone, claro Esse prédio aí? É, esse prédio aí A construção vai ser entre a feira e o prédio rio É isso aqui mesmo, a igreja, vai ser esse aí O prédio de construção Vamos lá pelo outro lado, vai Vamos lá pelo outro lado, vai Será que o bicho tá amarrado, não, velho? Entrou? Vamos lá por trás Tem uma casinha ali, ó Bora Eu estou bichando aqui O que aconteceu aí, cara? Eu estou bichando aqui Aconteceu alguma coisa aí? Aconteceu aí O que aconteceu aí? Eu estou bichando aqui Aconteceu alguma coisa aqui? Aqui não, mas foi fora O que foi? O cara pegou aí O cara pegou aí Já é O cara salvou, mano Tá de conversa ou não? Eu sou o vigente aqui Não é vigente ou nenhum Levanta a camiseta Como é que é atorando, velho? Sei lá Como é que é atorando, velho? Como é que é atorando Vou ligar para arrapar o dono aqui Já é Levaram o que teu aí? Nada, só minha vigia aí Mas por que essa vigia? Ele tá ali fora ali É a briga que tu teve com os outros aí, né? Não, não é Tem nada de... Qual que é o nome do teu vigia aqui? Tá, tá Não, ele tá aqui Não tem nada de roubo aqui não Parece que ele teve uma desavença com alguém aí E bateram nele Acho que aqui Ele é usuário de droga, né? Rapaz aqui, né? Ele tá bem do... Ele tá bem doidão aqui Não tá falando nada com nada Aqui não teve nada de roubo na obra não Oxê Tá, beleza Tá, beleza Tá É, a gente tá aqui e não tem ninguém aqui dentro não E ele tá... Ele tá doidão aqui A gente tá dentro da obra A gente tá aqui dentro Sim, tamo aqui com ele aqui Tá ok? Tamo, tamo com ele aqui Por isso que eu perguntei o nome dele pra essa pergunta Pra ver se confere aqui Se era o vigilante que tava aqui ou se era o ladrão Mas tá tudo... Tudo certo com ele aqui Tá doidão, né? Não, tem ninguém aqui não Que foi lá de fora Mas ele entrou, entendeu? 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 Quantos caras eram, velho? Os dois Te bateram por quê? Com uma briga que tu teve com eles? Foi Levaram alguma coisa tu? Não Não, não levou nada não Tem quantos anos tu? Eu? 34 Tem passagem pelo quê? Nenhuma Nunca rodou não? Nunca rodei nem melhor que maior Tu tomou uma velho? Tu tá... Tomei Tu usa droga também? Às vezes É Então dá tudo certo aí, né? Beleza Quero barrer lá em cima Ficar atento aí a um indivíduo de jaqueta preta Portando aí uma pistola Tromada Que tá... Qual é o conjunto? Entre os indivíduos aí Não é passou com isso não, vem na patente A patente que é prática Tá assim, tá pra na pia assim Tá fazendo ele direito aí Vamos passar lá Banda a eles fechar né? Beleza então Falou? O negócio é os bares que não respeita a ordem legal e permanece aberto Ocasionando aí a aglomeração de pessoas aí O proliferando é o bacteriano É proliferando o perigo de contagem Olha lá, correu lá Correu o chisóio Ele rodou sua cabeça Olha lá Olha lá Esse aqui é o chiquinho, né? Chega na frente ali, para ver se está aberto ali o bar Está fechado Está fechado bem Tem que ficar aqui Segura aqui Segura aqui Quer orientar ali? Tá bom Eu acho que ele já foi orientado O mestre está envolvendo ali É, é porque ele está circuitando Quer dar uma orientação ali? Vou só falar com o plano do bar aqui, rapidinho Tudo bom amigo? O pessoal passou aqui a orientação do seu já, né? Então vamos encerrar as atividades Fechar total, né gente? Quando a gente vira as costas o negócio abre de novo aí Vai ficar complicado O outro não pode ficar para lá e copar Beleza, então atendimento Censado Está vendo? 0,2 Onde tiver aglomeração de pessoas, cara Não tem problema Para desfazer Onde? Está aqui Agora está sem blusa Está sem blusa Está mocado aí? Estava saindo aí, ó Mas olha sempre Eu vou me levar na galoupa Que me levaram aqui Tá quero dar as velo Tá Great Bota a mão na cabeça, deita, deita, deita Prioridade já top 31 alfa, 601 conjunto 4 Prioridade já top 31 alfa aí 601 conjunto 14 casa 4 Bota a mão na cabeça, vou tirar a mão 10,7, 6, 801 E ataca a situação da moto que chegou aqui A moto é a situação aí, a moto fez assim me dá Levanta, levanta, levanta Senta aí, senta aí Já tinha tirado as coisas do carro hoje Tá em prioridade, companheiro Tá agitando não? Ô tio, tô escutando Tá liberada aí a rede Só informando aí sobre essa coisa Cadê a chave do carro lá do Cosser? Não sei não Como é que tu vai buscar o carro se tu não tá com a chave? Não, eu vi o carro parado lá e já peguei essas coisas Arranquei Tu levou sem essas paradas do carro aqui? Só Cadê a chave do carro? Não tô com a chave do carro não Como é que eu tô não? Pode até ver que meu dedo tá cortado Se eu não estourei o vídeo lá pra poder abrir Aí ó Fez aí a blusa aqui Eu de menor, 157 Tá com a tua carteira e o teu documento aqui? Sim sim E... Com as duas receptações Olha só E esse dinheiro daqui? Esse é meu Esse é porque eu coloco o som do mal até a chave É É Aí o meu carro parado lá Aí o meu carro parado lá 2, 3, 1, 4, 3, 2 Cabral o 9 Boa! 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 Então piada, fica З сам Boa! Enriquei um carro parado! Boa! 1, 3, 2, 3 Ok Obrigado Botar um pra trás, botar um pra trás aí Tá alguma coisa legal nesse carro aqui, véi? Pode baixar o carro aí, ó Confere o carro aí e pode ir lá Pessoal, fiquem com Deus Fui com o saca, deu hora VW Paraní na cofrada, Wander 2003, a placa é Delta mais 5 mil E vamos ver Não tem mais nada toda não O cheiro colocou um quebra-mola Quebra-mola bem Quebra-mola bem Quebra-mola bem Bota a mão na cabeça atrás do carro aqui, ó Atrás do carro Tem mais alguém dentro do carro? Abre a perna aí Tá certinho Pode ir lá Abre a perna aí Fecha a porta ali, ó, teu carro lá Confere lá Pode ir Eu queria avisar o pessoal que se tivesse alguém aqui na... A polícia tá na área É pra mim Lá vai todos Vem aqui nessa bocada aqui Vem aqui nessa bocada de cima, né? Vem pela rua de baixo Essa rua, né Não, não, não A mulher pode tocar no chutebol Tá Passada por agora Elanjo Tá aberto Não é um Ate, 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 ate Ate, ate, ate Olha Estou aqui Falt Pode ir lá nele lá, o Saúl está correndo lá Marouco, desceu uma na cabeça, bora? Dá um passo à frente aí, velho É, pega aqui só Sim, mas é de quê, pô? Faz bico do quê, velho? Que lava-jato? Onde é o lava-jato? Tu é moco, é? Pergunta e fala? Eu? Tem quantos anos, velho? Passagem pelo quê? Não tem nenhuma passagem? O endereço completo O que que tu tava fazendo ali na esquina ali? Por que que tu saiu quando a viatura chegou? Essa coisa é mais ruim Então por que que tu não continuou conversando? Pô, eu ia sair pra me chamar outro meio dizendo aí Porque a viatura chegou Hã? Não Não Eu o endereço completo Hã? Não Não É Não É, ele veio comprar droga ali na esquina ali Esparrou, mas não vai descendo em minha mão, tá fazendo por dentro aí Não, vou pegar aqui Alcool gel, álcool de 15 Entrando aqui agora na área rural O pessoal costuma fazer carro roubado e desmanchá-lo aqui Tiram os objetos de interesse e depois queimam o carro Cuatro e ali Certo Este mês Ali tem uma à esquerda, tem uma que sai ali naquela Na sua atlava 27, né? Sim Na principal atlava 27 A esquerda ele vai à direita e à direita e sai de novo nessa pista Não, mas vai direto, né? Tu quer passar lá naquela atlava, isso? Do Chevette? Algumas vezes eles deixam aqui e lá, né? Então vai aqui e depois volta de novo aqui Pode pegar a esquerda, direita e direita Sai lá na frente O Chevette tava aqui ó, tá só os pneus devem de teimar no lixo ali Ah, aí também? É Eu saí Tô tomando lixo ali Tô tomando ali Tô tomando ali Tô tomando ali É, na hora que você vira na esquina já tem uns moleques que ficam bem ali já Tem que dar uma abertura maior pra manobra na aciliatura aqui Tô tomando ali Que tá espremido aqui Cuidado aí hein Que eu fico bem aqui ó A viatura do Dr. Víder Vem aqui ó Imagina esse ferro ali Deu uma raspada ali Eles ficam bem aqui, mas não estão aqui Olha o barraco da minha Deixa a boca ali Dá pra ver? Dá Dá uma resina Play Pessoa Play 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 Não pode ir, que você não dá reação também, então é isso 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 O que é que é que é o que é que é? O documento está atrasado, o carro está guardado Então está... As vezes tem uns carros queimados aqui Onde pode ser a passar? É, dá uma passada lá Nossa, hoje a dia já tinha um cheiro Foi aquela que a gente passou, que já removeram ele lá Não tem nada, só o resto Eu acho que o motor não tem questão de buscar Então pegou só no motor mesmo Chevette? Roubaram... Foi no dia que roubaram o... Roubaram o Chevette e abandonaram lá A gente achou no dia que roubaram o... Aqui é um pouco a folhão aqui Esse voo Dá para poder ver se achar no povo Para dar a parte do barco Os caras devem acertar esses bichos aí Vou botar a mão na cabeça e isso Olha para frente Ficam do lado do outro aí, ó Junto isso aí Mais próximo do outro aí As pernas afastadas e as outras da cabeça Tá, mas... Quanto tem aqui bicho? Não sei não Tem uns dois mil, três mil Quase três mil Deixa pro Lava Jato Tem uma loja de Lava Jato Foi passagem, cara? Não Nunca rodou? Não, foi só uma vez, só dirigindo bico É mesmo? Quem foi que te pegou? Não foi aqui não, foi no Goiás Fala o nome aí Mas tu só tava dirigindo ou tá desenvolvendo acidente? Não, só tava dirigindo Ficou numa blitzinha? Não PNF mesmo Ficou dois portes Cinco, cinco, sete Dois portes de arma, um assalto e um furto? Caramba Fala o nome aí de novo Fala é minha volante, vai precisar a gente Mora aqui, cara? Se tiver Mora onde? Na Ceilândia Qual quadro da Ceilândia? Na Anunção Nascente Qual quadro da Anunção Nascente? Se eu não sei muito, é abaixo do... Do P9 ali na... Eu sei, mas é perto do trem bom É Que tu, cara? Tem passagem, cara? Tem, sim Quais passagem? Cinco, sete, senhor Assalto? É Mora onde? Na 407? Na 409 aqui Tem outras passagem aqui Aí de menor, quando é de menor Aí de menor Aí de menor eu só tenho só duas Um menor, cinco, sete e uma tentativa Dois furtos em residência, uso de documento falso Roubo de veículo, receptação Tem aqui Roubo com restrição de liberdade da vítima Extorsão Quando era de menor Furto em residência Roubo de novo Porto de droga Tá com quantos anos, velho? Vinte e um, senhor Vinte e um, senhor Vinte e um ano, já conheço tudo, né? Esse porte de droga aí foi agora, semana passada Mas e aí, parou ou tá na correria aí? É isso, senhor Parou mesmo? Tá trabalhando? Não sei se eu sou dono da oficina Muito bom Projeto Parar com essa Dois carros aqui Para do crime Aonde? Os dois aqui Aonde que é? Aonde que é? Aqui ó Essa rua aqui ó Aqui ó Aqui na frente? Bora aí, vamos atrás do outro Vamos pra trás Vem os dois aqui ó Na frente aqui ó Que punta aqui é teu? É Tem alguma coisa legal dentro dele aí? Tudo certo? Tudo certo Confere aí cara o porta-malo, vê se tá fechado aí Alguma coisa legal aqui? Não, o carro é domingo de Lava Jato Certo aí, gente É? Aprende eu vou ver, né? Pode ir lá Valeu É já jogar água lá, vocês passam lá, vem depois Que maravilha Pode ir lá na esquina, vai ser na outra esquina lá A casa aí de sobrado não? Qual o número aí? Dois, é a primeira lá de esquina lá Aqui ó É, não sei de nada Não sei de nada Não sei de nada Aqui ó Aqui ó Onde é que ela está? O que aconteceu aí? É? Meu irmão chegou em trocar dentro de casa Não A gente não sabe onde ele estava E ele tá aí? Não Já saiu Subiu sem caminho Chegou agora 5 e pouco da manhã Pulou o portão Minha mãe e meu irmão Acharam que era alguém que tava entrando Aí ele foi e forçou a porta da cozinha Meio que entortou a porta da cozinha pra entrar E aí eles acharam que era alguém que estava tentando ficar dentro de casa Mas ele pulou o portão por quê? Ele não tem chave ou ele não mora aí? Ele mora aqui, mas não tem chave Mas ele agrediu alguém, né? Alguma coisinha? Não, não, não É só o susto que vocês estavam achando que era alguém Não chegou nessas vias de fato porque meu pai segurou E como minha irmã mora aqui do lado, a gente mora aqui do lado A gente ouviu os gritos e aí eu vim Aí tava segurando um e meu pai segurando o outro Aí ele saiu Aí o irmão dela que pulou o portão aí Aí ele tava achando que era alguém roubando aí Mas ele saiu, chegou drogado aí e tal Mas ele já foi, né? Subiu, pedi pra ele sair porque... Como é que ele tá? Como é que ele tá aí? Como é que é o nome dele? É, eu acho que ele tava na casa da namorada dele Não sei, aí não sei se brigou Lá não é, aí ele veio Não bateu no portão, não chamou minha mãe E aí parece que pulou o portão Mandar uma música Qual os calibre dela aí? Das duas? E o moleque lá, aço? Aço o moleque lá? E aí E aí E aí E aí E aí